Fala pessoal, JC Batera aqui e eu estou no estúdio JC Batera e hoje eu quero mostrar para vocês o nosso kit que nós temos aqui à disposição para gravações de bateria. Quero mostrar para vocês a minha Masters MCT, um kit sensacional que eu peguei nessa configuração aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Se trata do seguinte, nós temos aqui um bumbo de 22 polegadas, 22 por 18, temos os tons de 10 e 12 polegadas e também o surdo de 16 polegadas. Aqui nós temos também a caixa Masters também, no mesmo acabamento da bateria, todas as ferragens são da Pro e os pratos aqui que eu costumo utilizar em minhas produções são os pratos da BFC. Gente, esse kit é sensacional, super versátil, nós temos aqui tons de 10 e 12 que suprem qualquer estilo musical e também o surdo de 16 que é um treme terra sensacional. Um kit extremamente versátil, está aqui à disposição para as suas produções, para qualquer tipo de estilo, você pode estar utilizando essa bateria que eu tenho certeza que você vai ter um alto nível de sonoridade. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.